Aquela menina que colocou unigel no quarto ano. Oi meninas, tudo bem com vocês? Oi? Ai, porque é que eu não vi tipo assim, super nervoso. Ai, que que fazendo assim? Ah, é unigel. Linda, né? Ah, como é que eu já me acostumo? É normal, tá bom? Vou ver qual eu vou, que se não eu já é só um aqui no teu olho. Nossa, hum? Você me lasta? É porque você nunca colocou, entendeu? Você tem o velho. Entendeu? Gente, eu vou tirar isso aqui, porque isso aqui tá meio doendo. Não é fácil, não, tá? Isso aqui é fácil. Só na vez de vocês. Agora eu pego minhas quais, eu vou abrir, tá? Ah.